Meu nome é Kandar Silva Martins, tenho 13 anos, estudo na 315 e eu vim aqui contar uma história que aconteceu comigo e eu tava jogando bola lá perto de casa, aí lá do lado tinha um mendigo, aí nós viajamos bola direto e aí um dia meus amigos me chamaram para jogar a bola um pouco mais longe de casa. Aí um dia eu fui roubado, aí os pessoal falaram que eu fui um mendigo, aí eu falei que não era e eles começaram a falar que era, aí eu fui lá em casa e voltei lá para o campinho e fui lá conversar com o mendigo, o mendigo falou que não era ele, aí eu fui lá e acreditei no mendigo, aí eu fui lá e paguei uma comida para ele e nós começamos a jogar bola.